Olha só pessoal, trazendo aqui pra você no Moda Centro Santa Cruz Aqui é pra o seu animal, pra você que faz viagem, pra você que quer levar aí pra sua casa aí Pra aquele bichinho de estimação, temos aqui pra você a toca pet Gente, com peças aqui, jovem, a partir de 30 reais, é isso? Temos a partir de 30 reais O envio é uma peça só, já faz envio aí? Nós fazemos de uma peça só Correios, faz excursão, correios, transportadora Transportadora é tudo Gente, ó, esse aqui é quanto? 30 reais 30 reais Gente, ó, as caminhas a gente tem aqui pra você, pra o seu animal aí De 30 reais Tem aqui pra você, esse aqui já é grande É 100 reais 100 reais esse aqui, né? Gente, ó, tem pra você a orca também aqui Tem a orca de 100 reais Orca de 100 reais Minhas amigas, tá chegando aí então Aí meus amigos que estão assistindo aqui, caiu de paraquedas assistindo Olha só, a toca pet está aqui no Moda Centro Santa Cruz Eles estão aqui, ó, entre os corredores amarelo e branco, beleza? Na rua A, né? Estão aqui, ó, esperando você aqui No corredor aqui, o pessoal fica aqui, geralmente fazendo assessoria, vendendo E eles estão aqui também com você Com peças a partir de 30 reais Já esse contatinho aí pra você pedir mercadoria 0819-9163-7881 Está aqui no setor amarelo, setor branco, Moda Centro Santa Cruz Você aqui já chegando, se ligando com a gente, conferindo Pessoal, a toca pet tem pra você aqui, pra você animal Gostei, hein? Bem fofinho, bem legal, né? Muito bom Beleza Olha só Bem legal, gente A toca pet está aqui no Moda Centro Santa Cruz esperando você Olha a variedade aí, gente Tem as caminhas assim, essa aqui está de 70 reais, hein? Essa aqui é 70, hein? É 70 reais Olha só Muito legal, né? Pra você aqui chegando, se ligando, conferindo Gostei Achei bonito Estou trazendo pra você aqui esse fornecedor Do Moda Centro Muito legal, né? Olha só Se liga então, vai compartilhando Vai chegando aqui no Mega Like Porque é top É diferenciado Uma peça já faz envio Essa daí está quanto? 60 reais 60 reais Olha o tamanho, gente Muito legal E confortável, hein? Muito bom Tem assim também, ó Olha só Muito legal, hein? E você aqui já chegando e conferindo É o Marcos Venda Solitão e Região Com você no Moda Centro Pra você que se liga Compartilha Chega naquele Mega Like Compartilha com a gente aí Tamo junto Beleza? Olha só Muito legal Pra você é um animal, hein? A top, tá não? Sim Muito bom Pra gato, cachorro Passarinho, papagaio Tem base E você aqui se ligando Olha o Instagram deles aqui também, ó TocapeteUnderlineBR Está aqui esperando você No Moda Centro de Santa Cruz Tá compartilhando, gente Vai conferindo Tamo junto Olha só, minhas amigas Trazendo aqui pra você Peças a partir de 14 Isso aqui é na malha aqui É o crepe, né? Malha crepe Gente Tem aqui os Isso é um macaquinho, né? Macaquinho aqui Ao preço de 14 reais O envio é 10 peças Descursão, transportadoras No Moda Centro de Santa Cruz Minhas amigas Olha só Chega naquele Mega Like Compartilha Porque a gente tem aqui, ó Muito linda aqui as peças Da KF Closet Eu vou trazer já esse contato aí Sem enrolação Pra você já pedir mercadoria 0819 Olha só 97307 4646 Está aqui no Setor Amarelo Rua A Box 66 e 68 Os tamanhos aí Os tamanhos PMG GG Único Plus Size, né? Gente, ó Tamanho único Plus Size Eu tenho pra você aqui Na malha crepe Muito bom Deixa eu puxar lá em cima Pra você ver São peças bem Trabalhadas aqui Diferenciadas Muito legal, gente São os macaquinhos Deixa aquele Mega Like aí, gente Compartilha aí também Porque a gente tem sempre Ótimas dicas pra você Os conjuntos aí É R$16,00, né? Isso R$16,00 ali Os cropped shorts ali Conjunto R$16,00 E aqui a gente tem A partir de R$14,00 É tamanho Plus Size Pra você Deixa eu chegar perto aqui Mostrar pra vocês Que tem qualidade Pessoal Eles são forrados, ó É todos forrados, né? É Todos forrados, né? Muito bom Gente, todos aqui São forrados Beleza A KF Está aqui esperando você Olha o padrão, gente Muito bom Olha só Gostei, hein? Muito legal Pra você que chega Se liga KF Closet Está aqui então Esperando você No setor amarelo Mais uma vez aí Pra você tirar o print E já conferir Um super fornecedor aqui De moda Plus Size São os macaquinhos Muito bom E você aqui já chegando Se ligando Conferindo No Moda Center Santa Cruz Minhas amigas Vem chegando naquele Mega Like Vai compartilhando E vai conferindo também aqui 10 peças Está fazendo envios Na Rua A Box 66 Você conferindo com a gente Top Diferenciado aqui então Se ligando aí Nesse fornecedor Estamos juntos, hein? Vai compartilhando Estamos juntos com você Olha só, pessoal Trazendo aqui pra você Peças a partir de R$13 Eu gostei Estou trazendo pra você Então, minhas amigas Chega no like Compartilha Eu tenho pra você Aqui, ó R$13 Eu tenho esse vestidinho Aqui no canelado Gente, muito legal Aqui Com bolso, hein? Tem um bolso aqui, ó Legal, né? Tem pra você Os conjuntos E shorts E saias também Qualquer uma Dessas peças aí, gente Está o preço de R$13 Eu vou trazer já Esse contatinho aí Que eu sei que você Vai pedir mercadoria Minhas amigas aí Se interessam muito Nos contatos 0819-9414-9678 A JE Moda Feminina Está aqui no setor amarelo Deixa eu mostrar aqui Pra você o setor No setor amarelo Na Rua B Box 66 Está barato essas peças, gente Ao preço de R$13 Qualquer uma aqui, Jovem? Qualquer uma O envio é 10 peças, hein? 10 peças Gente, 10 peças Já está fazendo envio Nas excursões Olha o preço, gente R$13 Preço está bom demais Canelado Estampado, hein? Esse aqui é difícil De a pessoa ver por aqui Porque eles são estampados Beleza? A gente trabalha mais aqui Tem muitos vídeos aí No liso, né? O liso são esses aqui, ó Sem estampa Beleza? Isso é um ótimo acabamento, pessoal Muito legal Os tamanhos aqui Isso é um tamanho único, né? Tamanho único Olha só Bem legal Muito bom, hein? E você conferindo com a gente aqui Esse super fornecedor No Modo Center Santa Cruz Com peças de R$13 Gente, R$13 Preço está bom demais Para você aqui que chega Que assim está top Está diferenciado, hein? Olha lá em cima Vestidos Conjunto de shorts E saias Gostei aqui desses estampados Muito legal E você já conferindo com a gente Estamos juntos aí Vai compartilhando, minhas amigas Chega no like Chega no like Compartilha E estamos juntos com você Beleza? Olha só, minhas amigas Trazendo aqui para você, pessoal Peças de R$13 Eu tenho para você aqui No Modo Center Santa Cruz Tem aqui para você Vestidos aqui, gente No canelado Para você R$13 Muito legal Tem ele estampado aqui Tem ele liso Olha só Tem conjuntos aqui Ao preço de R$13 Gostei do preço Gente, gostei do preço Já estou trazendo para vocês Porque a gente trabalha aqui com preço Roupa barata A gente tem aqui para você Faturar e ganhar dinheiro aí Na sua região Na sua cidade Beleza? Vou trazer já esse contatinho aí Para você que está chegando Caiu de paraquedas Está assistindo aí nossos vídeos 9419-9678 Beleza? O pessoal está aqui esperando você Com lindas peças no canelado Esse aqui é o contato Da JE Moda Feminina Primeira vez que estou filmando aqui O pessoal Então aí você que está chegando Sempre tem novidades E aqui é R$13 Gostei do preço da mercadoria Ótima mercadoria para você Olha só Tem vestidos aqui Tem uns conjuntinhos aqui também Beleza? Muito bom Olha isso aqui, gente Amarração aqui do lado A qualidade também aqui A gente sempre mostra as costuras Que é linda Top Tudo nos padrão Esse aqui tem amarração E aqui tem ele estampado O pessoal geralmente trabalha Mais o liso, né? E aqui eles tem o estampado Esse estampado aqui é sempre Muito bom Esse é o canelado Beleza? O envio aqui nas excursões É... Dez peças O jovem está aqui Dez peças Excursão Transportadora, né? Com certeza Correios também? Correios também Como é teu nome mesmo aí? Carro Carro Mas é a Ismone Que fica A sua esposa É isso A JE Gente, JE Moda Feminina Moda Feminina Abração, viu? Pessoal, ó Se liga aqui então Nesse fornecedor Que é top É diferenciado Dez peças Faz correios também Excursão Transportadoras Para você que chega Vendo as vendas Venda Estoritama e região Gente, a Laura Fashion está aqui Esperando você Com essas lindas blusas Com frase, hein? Setor Branco Rua Carbox 119 e 117 Olha só 0819-9424-6098 9493-6333 Esperando você aqui Com essas lindas peças 20 peças Já está fazendo envio Nas excursões E transportadoras No Moda Center Gente 8 reais Preço Está bom demais, hein? E você Já conferindo Com a gente Fala aqui Vindo Marcos Venda Estoritama e região Também com o Fernando Carriel E confere com a gente Tamo junto